O que é o Jogo de hoje? O que mais chama a atenção nesse estádio é as goleiras, o gramado que tá num estádio meio péssimo, mas ainda dá pra jogar, né? Acho que se colocasse em rede ficaria bem melhor, mas é isso que temos pra final de hoje. E o jogo daqui a pouco começa, teremos a grande final da Libertadores, os times se enfrentarão pelo título e vamos ver quem conquistará a taça hoje no Campinha Stadium, um dos melhores estádios do mundo. Bom, a gente sabe hoje em dia que a prática esportiva ou praticar atividades físicas é muito importante pra saúde porque ela traz inúmeros benefícios, né? Os estudos mais recentes, eles estão apontando até estudos relacionados à saúde mental, né? Como a atividade física, exercício físico, a prática esportiva, ela vai contribuir também pra diminuição de crises de ansiedade, depressão. Quanto antes iniciar esses hábitos, né? Hoje há estudos também que apontam que quanto mais cedo a criança, o adolescente se inserir dentro desse meio, ela dá a probabilidade e a chance de ser ativo durante a fase adulta é muito maior. Bom, isso é uma questão que envolve diversos setores, né? Ele é fundamental, você deveria ter mais políticas públicas de incentivo à prática esportiva, né? E lugares que possibilitem um ambiente seguro, né? E lugares que possibilitem um ambiente físico, né? E lugares que possibilitem um ambiente físico, né? E lugares que possibilitem um ambiente físico, né? .